Olá a todos! Bom dia! Eu sou Nivea Cristóvão. Estamos de volta para mais um Aprender em Dia. Já sabem que esta sala de aula é a sala de aula mais divertida do Timor-Leste. E olá, olá! Eu sou Miguel Taveiro. Cá estamos nós para mais um programa a seio de desafios, e sempre em português. E não se esqueçam de visitar o Facebook da GEMEN. O endereço está aqui em baixo no ecrã. Hoje preparamos para vocês o ABC dos países para quem gosta de geografia e o BOIA ou a FUNDA para quem gosta de ciências. E contamos sempre com a ajuda do professor Alderito, que já está preparado para responder todas as nossas dúvidas. Olá, professor Alderito! Olá! E para jogar conosco, temos aqui a Níria e o Geovon, Geonívio. Olá, muito bem! Então, estão preparados? Estão bem dispostos? Sim! Boa! Estão em que ano agora? Oitavo ano. Também. De que escola? Café de Dili. Boa! Para perceber melhor o jogo, o Miguel vai explicar melhor. Temos aqui várias letras. Juntando as letras certas, conseguem formar o nome de um país ou de uma capital. Têm de conseguir juntar as letras e responder qual é. A Níria vai descobrir a palavra que está na sua frente. E o Zunívio também. Estão prontos? Sim! Vamos ver! Vamos ver! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto